Então vamos lá, mais uma vez aqui, análise do perfil do cliente, tá? Então assim, você analisar o perfil do cliente é fundamental para definir como vai ser a estratégia, como vai ser a comunicação, como o produto vai ser embalado. Embalado no sentido de como ele vai ser entregue para transmitir algum sentimento, uma emoção através da entrega do produto, tá? Então é fundamental você conhecer para quem você está vendendo, tá? Por quê? Então vamos imaginar aqui que você trabalha, você está abrindo um negócio de sapatos infantis, por exemplo, sapatos infantis. Então no início do seu negócio, na inauguração, você faz uma campanha para falar, se comunicar com todo mundo. Crianças, adultos, jovens, idosos, mãe, pai, solteiro, todo mundo. Isso é, isso eu coloquei até bem aqui, ó. Isso vai causar prejuízos, tá? Por quê? Porque como você vai gastar muito e vai conversar com o público que não tem interesse no que você está vendendo, tá? Então isso daqui é prejuízo, vai causar prejuízo, vai causar muito um alto custo desnecessário, tá? Então assim, quais as vantagens de conhecer o público? Primeiro, assertividade na estratégia de marketing. Então quando você desenha o seu público, desenha com quem você está conversando, desenha com quem você está falando, com quem você quer conversar, você consegue definir quais são os canais de comunicação, como vai ser a linguagem, como vai ser a... como você vai alcançar aquelas pessoas. Então é isso que a estratégia de marketing faz. Então a estratégia de marketing você pode fazer o quê? Você pode se comunicar através do Instagram, do Facebook, por e-mail, do Google, WhatsApp, enfim, vários canais, várias estratégias. E então você vai ter que saber quem é o seu público, pode ser no canal onde ele está, para que ele possa te conhecer, tá? Então imagina só, o teu público é... são mães e pais, né? Aí está todo mundo no Instagram, você vai fazer uma... bota 5 mil reais de patrocinar lá, teu anúncio lá no Facebook, aí você... o Marroco público está no Instagram, você vai colocar no Facebook, eles nem vão ver. Tá? Então é importante você saber quem é... com quem você quer... para quem você quer vender, quem que você... quer que você se torne... você tem que conversar com a pessoa certa, na qual você quer que ele se torne seu cliente. Segundo ponto, planejamentos mais adequados. Então quando você sabe quem é o seu público, você planeja melhor para saber como você se comunicar, onde eu preciso estar. Eu estou com planejamento para... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Planejamento para abrir um novo espaço. Qual a melhor localização onde o meu público está? Então, tudo isso é importante. Terceiro, redução de prejuízos. A questão que eu falei é a consequência. Por quê? Porque quando você reduz os prejuízos, ou quando você alinha bem as suas estratégias de marketing, seu planejamento, você, por consequência, reduz os prejuízos. Porque você vai ser mais assertivo nas suas campanhas e logo você não vai perder dinheiro nas suas campanhas. E o último é a melhor escolha do canal de comunicação, justamente porque a gente já conversou agora. Para saber como você vai se comunicar e alcançar essas pessoas. E por último, a gente vai ver aqui só algumas informações importantes para você definir quem é o público, definir o perfil do seu cliente. É a idade, localização, o gênero, o estado civil, a escolaridade. Essas dores e desejos são importantes, porque é justamente o que ela sente de necessidade. Quais são os problemas dela? Então, quais são os problemas do meu público e os seus desejos? E por último, é influenciar dores no momento da compra. Então, assim, quem são as pessoas que podem barrar a compra? Por exemplo, eu tenho uma loja de imóveis e elétrons. Então, normalmente, quem toma decisão é a mulher. Mas será que o homem não tem... Ou, normalmente, quem vai no caixa é o homem. Mas quem tem total decisão na escolha é a mulher. Né? Então, assim, sua comunicação tem que ser com essa pessoa. Você tem que tratar, comunicar, tirar as informações com o homem, mas quem toma decisão é a mulher. Então, imagina só, tu tá numa loja de imóveis, tu trabalha lá, e tu direciona a tua comunicação só para o homem. Aí tu esquece que quem toma decisão é a mulher. Entendeu? Tu conversou com uma pessoa que ela não vai comprar, quem vai decidir é uma outra pessoa. Tá? Então, isso é importante, você saber com quem você vai... Quem toma decisão de compra, para saber como você vai se comunicar e com quem você deve conversar para transmitir os benefícios, os benefícios principais do produto e como isso vai influenciar na vida das pessoas e preencher as dores e os desejos que elas possuem. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto